MENSAGEM A ARCA Parágrafo 116 Ó que quadro perfeito de como Cristo é! A posição do crente em Cristo, uma vez em Cristo, betumado do lado de fora com tudo o que você tem que fazer, a arca está preparada. A única coisa que você tem que fazer é vir e crer. Parágrafo 117 Observe Noé, quando ele entrou. Essa foi a única coisa que ele teve que fazer, foi entrar. Deus fechou a porta e ele ficou salvo até o julgamento passar. Deus fechou, Deus abriu. Este é o crente, hoje em Cristo. Como nós ouvimos na mensagem do profeta, tudo o que Noé tinha que fazer era entrar na arca. A arca representa a palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer hoje é entrar nesta palavra. Porque já está a betumada. O sacrifício já foi feito. Então, o que nós temos que fazer é entrar nela, porque esta é a posição de um cristão. Todos os dias das nossas vidas, o que nós temos que fazer e lembrar é se posicionar como um cristão. e a posição de um cristão verdadeiro é estar em Cristo. O que nós temos que fazer é o cristão do mundo. O que nós temos que fazer é entrar nela, O que nós temos que fazer é o cristão. Obrigado.